O espaço mais democrático é a rua e uma tasca também. Senhoras e senhores, bom dia! Este aqui ainda mora uma gente que eu conheço. Esta já faleceu. Aquela também já se foi embora. A outra de cima também. O céu, o céu, o céu! Tudo, o céu! Tudo! Pois vem, alfa, amor! Que eu quero ver! Quando querias algo sagrado, ou em que as pessoas se sentem valiosas, em que as pessoas são valiosas, as pessoas vêm. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!